Toca aí rapaz, eita jumento, olha, mulher não passa de beco não, não passa não que a gente aqui só pensa em coisas... Portão Zidson, o mural dos paridões É assim como é que é, assim ó Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa, vai levar essa rata, vai levar essa rata Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa, vai levar essa rata, vai levar essa rata E se você passar, o leozinho pega, vem, vem, novinha sarrando na minha perna, vem, vem, novinha sarrando na minha perna, vem, vem, novinha sarrando na minha perna Senta aqui, deixa aqui, me pinifica a porta, não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, deixa aqui, me pinifica a porta, não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, pega aqui, não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, deixa aqui, me pinifica a porta, não venha reclamando que eu sei que você gosta Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar essa rata, vai levar essa rata Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar essa rata, vai levar essa rata O leozinho pega, novinha sarrando na minha perna Novinha sarrando na minha perna Porque é um zip-sol Novinha sarrando na minha perna, não senta aqui, deixa aqui Pipine fica torta, não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, pega aqui Pipine fica torta, não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, deixa aqui Pipine fica torta, não venha reclamando que eu sei que você gosta Senta aqui, deixa aqui Pipine fica torta Ei, ei, esse menino Leva a gente aí, rapaz É sete, cinco Nove Oito, um, cinco, cinco Dois, meia, meia, dois L Produções Ei, tá É bolacha quebrada, entendeste? Entende-se? Tchau Tchau